Os caminhões Foton vêm conquistando o Rio Grande do Norte e foi destaque na exposição agropecuária na cidade de Caicó, a maior cidade da região seridão do estado. Na oportunidade de negócios, todos puderam conhecer de perto e com detalhes a qualidade dos caminhões Foton, com fábrica no Brasil e dois anos de garantia, sem limite de quilometragem. A nossa equipe da TV União, sucursal de Caicó, esteve presente na feira e conferiu com detalhes o diferencial e a qualidade dos caminhões Foton. Confira! Bem amigos, estamos aqui na exposição agropecuária do seridão em Caicó, no Rio Grande do Norte. E aqui, vamos mostrar um pouco das linhas de caminhões Foton, que são Lapenda Caminhões, em Natal e agora chegando aqui à cidade de Caicó, região seridão do Rio Grande do Norte. Olha só os caminhões, mostra aí. Caminhões Foton, Lapenda Caminhões é o que vem de inovação, de tecnologia, de qualidade, que o empresário e que o comerciante precisa, de praticidade, de economia e tudo isso e muito mais os caminhões Foton têm para você. O gerente geral Henrique Neto, está por aqui, vem cá Henrique Neto, conversar com a gente, vai bater um papinho com a gente aqui sobre os caminhões Foton da Lapenda no Rio Grande do Norte. Henrique, fala para a gente sobre esses caminhões, o trabalho que se faz nesse sentido de saber que é economia, que é qualidade, que é tecnologia, não é isso? Boa noite. Boa noite, Cardoso, boa noite, o seridó. Estamos aqui na exposição agropecuária para trazer um produto de primeira qualidade. É a maior montadora de caminhões do mundo, a Foton, agora chegando aqui no Brasil e chegando no Rio Grande do Norte. Desde outubro de 2013 que nós estamos no Rio Grande do Norte e agora vimmos aqui para o seridó, abrindo aqui em Caicó. São caminhões para várias categorias, nós temos quatro modelos, caminhões que vai de 1.800 quilos, 2.600 quilos, 2.800 e 5.500 quilos. São caminhões semileves, apropriados para os grandes centros. Diante da lei que está vindo aí, que caminhões de peso bruto total não podem transitar nesses grandes centros, nosso carro vieram para isso. Então são carros com tecnologia avançada, é motor camis, a caixa ZF, diferencial Dan, a instalação é Bosch, o chassi dele é Lotus. E é um caminhão que vem completo, você compra o seu caminhão, você não precisa mais colocar nada nele, tá? E outros diferenciais, vocês estão olhando aqui para esse caminhão aqui, ele é um caminhão basculhante, você não tem a dificuldade de você fazer qualquer tipo de revisão, é prático e tal e rápido, né? E nós temos o propósito de que o seu caminhão chegando na nossa revisão, ele não pode passar mais do que três horas. Então, nós chegamos aí com novidades, nós não queremos ser mais uma montadora, mais uma concessionária, a gente quer fazer o diferencial. Então a gente vai chegar aqui, vai dar assistência técnica, os nossos caminhões têm dois anos de garantia, um ano de assistência 24 horas gratuita, as três primeiras revisões é por nossa conta, a mão de obra, você só paga a peça se necessário e troca de óleo, alguma coisa desse tipo. Então a gente quer vir para ficar e quer vir para agradar aos nossos consumidores e a gente tem certeza de que temos um produto que vai atender a essa necessidade. Henrique, inclusive aqui no Rio Grande do Norte vai ter uma concessionária, vai ter o apoio também importante do cara que adquirir, que comprar a empresa e comprar esse caminhão? Perfeito. Nós já estamos com a nossa concessionária praticamente pronta em Natal, a inauguração deve ficar aí entre 4 de julho e 10 de julho, você está convidado, Cardoso, a fazer parte lá da nossa inauguração, mas já está funcionando, a parte de assistência técnica ela é garantida, foi a primeira preocupação nossa em montar a parte estrutural de assistência técnica, agora nós estamos montando showroom, escritório, essa coisa toda e estamos vindo aqui para o Ceridó, aqui em Caicó, já montando a nossa estrutura, também com assistência técnica, com gerente responsável, com peças e tal. E o detalhe também, além de todo esse conjunto que a gente já falou, a Lapenda Caminhões Foton também tem um diferencial, ela não quer fazer simplesmente isso, nós estamos montando um carro oficina para dar assistência a todo o estado, não conseguiu resolver através da nossa assistência 24 horas, nós vamos estar onde o telefone de call center é nosso disponível, para na hora que qualquer problema a gente ter lá o nosso carro oficina dando assistência aos nossos consumidores, vamos dizer assim, os nossos parceiros, eu acho que é um parceiro, nós não vamos ter consumidores. E detalhe, nós também temos um diferencial também para os nossos compradores dos nossos produtos, aquelas pessoas que adquirirem e que tiver um problema, que necessite de algo, de um conserto maior, além das três horas que nós estamos prometendo, nós vamos ter um carro reserva. Então, vai ficar um dia, vai ficar dois dias lá na oficina, nós vamos disponibilizar esse carro reserva para o nosso cliente, até que o carro dele esteja disponível para uso. Muito obrigado. E portanto, o Henrique Neto é gerente da Lapenda Caminhões Foton. Telefone para qualquer informação. Onde se liga, Henrique? Pronto, 3643-7070, é lá na nossa concessionária. E se quem quiser, tem o celular, o 9132-1212, nós estamos aí 24 horas à disposição. E queremos que todo mundo consuma, compre o nosso caminhão. Compre que vocês vão ter um produto de qualidade. Então, o nome certo... Nossa. O nome certo é... Foton. Foton, Lapenda, Caminhões, Foton, é o nome certo.